A CIDADE NO BRASIL Vamos falar das mulheres Coisas nos trazem para a mão Sabemos de quem falamos Das filhas Ora Sabes que eu tenho idade para ser teu pai Vê lá Pensas, pensas, pensas Ficares de careca Eu não penso Uma cabeleira adémis russos Cabeleira Eu gosto de barrigas Vê lá, isso é outra coisa Mas também não te preocupes Porque um sargento sem barriga não é sargento Não é sargento, também é verdade E tu, graças a Deus, não tens problema nenhum, filho É bom, é bom, por um lado é bom Esposa, namorada Estiveram sempre na guerra Nesse tempo de cruzada Mãe Esposa Namorada Estiveram sempre na guerra Nesse tempo de cruzada Amém 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 Obrigado.